Oi galera, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser sobre as coisas que eu uso no cabelo, aquelas faixinhas, tiaras que vocês adoram. Eu sempre tô com alguma coisa no cabelo, hoje eu tô sem porque eu tirei tudo pra mostrar pra vocês, tá tudo aqui na caixa. Eu vou separar esse vídeo em duas partes, porque tem muita coisa. Então uma parte vai ser pra tiaras, eu vou mostrar todas as tiaras que eu tenho, bem bonitas. E o outro vídeo vai ser sobre as faixinhas de cabelo. Então vamos começar com as tiaras. Eu guardo tudo nessa caixa, que é uma caixa grande, preta, que cabe bastante coisa, que é do musical Família Adams, que eu fui assistir e eu ganhei. Vamos lá, vou começar pelas tiaras. Essa aqui eu acho muito linda. Ela é uma tiara, gente, toda... ela tem várias cores, tá vendo? Ela é bem estampada. E tem esse laço que eu acho muito, muito bonito, muito lindo. Ela continua estampada, tudo no arco. Ela é maravilhosa, eu vou pôr no cabelo pra vocês verem como fica. Aqui, meninas. Ó, fica um laço bem estampado, bem bonito, chama atenção, dá vida, dá um colorido bem legal no cabelo. Então essa é a minha primeira tiara que eu gosto bastante. Super linda. Uma outra tiara que eu também gosto muito é essa aqui. Ela é em tons de bege. Ela tem três florzinhas, tá vendo? E o arco dela é bem fininho. Então pra destacar as flores mesmo. Eu gosto bastante dela, porque ela tem um tom claro, assim, bem neutro, dá pra usar com qualquer coisa. Então eu vou pôr pra vocês verem como fica. Aqui, meninas. Ó, ficam as três florzinhas. Eu acho bem bonita. Eu gosto bastante, é delicada, bem menina. Acho linda. Mais uma tiara que eu gosto muito é essa aqui, gente. Ela é um luxo. Ó. Ela tem duas flores. E no meio aqui, deixa eu arrumar pra vocês verem. Tem um estrazinho, tá vendo? Ela tem estraz no meio das flores. Então, ela é linda, gente. Fica lindo no cabelo. Ela também tem um arquinho fininho. Vou pôr pra vocês verem. Como fica. Ó, meninas. Bem bonito, né? Aí você dá uma arrumadinha, assim, pra parecer bem o estraz. Ó, fica lindo, meninas. É muito legal. Eu acho essa tiara linda. Chama atenção. Rosa, que eu adoro. Minha cor preferida. O que mais? Tem essa aqui, que é preta. Que tem essas duas florzinhas. Ela é toda de estraz. Eu não sei se aqui na câmera vai dar pra vocês enxergarem. Ó, ela é toda de estraz. E tem essas florzinhas. Também de estraz. Preta. Que dá pra usar com vestido preto. Numa festa. Eu acho muito bacana. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Fica bem legal, meninas. Adoro. É uma das minhas preferidas também. O que mais? Tem essa aqui, que é mais basiquinha. Ó, mas ela é linda também. Ela é toda de florzinha. Então, se vocês forem vendo, ela é rosa. Inteira de florzinha. É linda, gente. Eu acho muito fofa. É básica. Dá pra usar no dia a dia. Dá pra usar na faculdade, na escola. Onde quiser. Vou um pouco também pra vocês verem. Aqui, ó. Fica bem fofinha. Bem bonitinha, né? Bem menininha. Eu gosto bastante. Pra usar em qualquer ocasião. Tem uma branca, gente. Essa aqui. Que eu acho linda. Olha o laço dela. Que lindo. Muito bonita, meninas. E ela é toda branca, ó. Toda branca. No meio, ela tem umas perolinhas. No meio do laço. Vou colocar pra vocês verem. Também super chique. Super linda. Ó. Olha como fica o laço, gente. Não fica lindo? Eu acho demais. Acho que dá um tchan no visual, né? Dá toda uma mudança aí no visual. Muito linda. Tá quase acabando, gente. Calma. Tem essa aqui também, que é rosa. Porque eu gosto pouco de rosa, né? Ó. Aqui também tem strass. É bem bonita. E o arco dela também é todo de strass. Todo brilhantezinho. Vou colocar pra vocês verem. Aqui, ó, meninas. Fica super bonito também. O cabelo fica bem diferente. Eu gosto bastante. Tem essa aqui, gente, que eu acho um luxo. Muito legal. Olha só. Essa tiara. Como que é essa tiara? Ela é toda de strass aqui no meio. Toda brilhante. E em volta, ela é inteira de penas. Então, é tudo penas. Olha que legal. E ela também é bem colorida, assim, marrom com preto. Em volta, o arquinho é todo preto. E ela também fica super bonita. Dá pra usar numa festa. Uma ocasião bem especial aqui, meninas. Tá vendo? Fica bem legal na cabeça. Eu adoro. Uso bastante também. E pra finalizar o vídeo de tiaras, tem essa super tiara que eu adoro. Que é bem estilo Blair de Gossip Girl. Ela é inteira de strass, meninas. Inteira. E ela é bem larga. Fica bem visível no cabelo. Chama bem atenção. Vou colocar pra vocês verem. Bem Queen Bee. Ó. Bem legal, né, meninas? Eu adoro também. Acho um luxo. Então, vou até deixar ela aqui pra finalizar o vídeo. Bom, meninas. Esse foi o vídeo de tiaras. Eu vou fazer agora o vídeo das faixinhas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem. Deem joinha. Se inscrevam no canal. E é isso. Beijos rosas. E até daqui a pouco.